Opa! Opa! Tudo bem? Qual que é a pegada? Então, esses dias a gente tava falando sobre vídeos que motivam as pessoas, esse tipo de coisa, né? Não sei porque a Raquel tá rindo, mas eu gostaria que você compartilhasse a sua história com o pessoal do meu canal. Eu? O que aconteceu com a sua VAP? Eu? É. Conta pra gente a sua história. O que aconteceu com a sua VAP? O que aconteceu é que uns ratos... Então, preferencialmente, você não fale coisas absurdas. O meu público, a maior parte é infantil, então não fala palavrão, não fala palavra feia. Mas a Raquel esgoto, toda a infância conhece. Aí você conta, o que você fez pra conseguir e o que aconteceu no final? Pra dar uma lição pra quem tá assistindo no canal. Jesus Cristo. Conta o que aconteceu. Rapaz, o negócio é o seguinte, a gente luta tanto pra ter as coisas, é... Pra que eu faça um serviço com mais qualidade, eu comprei uma lavadora de alta pressão da Caixa. Paguei dois pau e meio com a ajuda de alguns colaboradores, que são meus amigos, que é minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, meu filho e minha turminha de casa. E quando eu paguei a última prestação dela, em seguida, escalaram minhas paredes da minha oficina lá, subiram e pegaram ela e levaram embora. Esses ratos de esgoto pra vender por 200, 300 conto pra usar droga. Só isso, nada mais do que isso. E eu fiquei muito triste, muito indignante, porque a gente luta bastante pra ter as coisinhas da gente e tem esses ratos de esgoto pra atrasar a vida da gente um pouquinho. Mas tem Deus pra dar a gente, se Deus quiser. Então, aí entramos na história. Você é meu irmão, meu amigo, meu compadre, te amo muito e muito emocionada. Eu, o Jair e a Kathleen... Já tá mexendo comigo, a lágrima já tá quase correndo. Resolvemos devolver a sua barra. Aqui está sua barra, mais nova do que aquela e que Deus te abençoe, que ninguém mais tire de você. Você é um cara bacana e você merece. A gente é muito grato a você por muitas coisas que só Deus vai te pagar. Que Deus abençoe você e você. Amém, meu compadre. E você também. Eu falei pra você, o diabo fecha uma porta, Deus abre um monte, entendeu? Então, Deus me... É por isso que eu falo pra você, Cássio. Deus nos deu o poder de poder te ajudar. Então, isso é muito bom. Que Deus dê pra vocês. O compadre, o compadre, o compadre, o preto, a Ana, tem que ter um presente. Vocês são batalhados, vocês são guerreiros. Mas se ele ganhar, eu tô ganhando. Porque, compadre, o que você fez pelo Jair... Esse é meu presente, comadre. Ai, obrigada. Vocês merecem. Vocês são minha família. Vocês são minha vida. E é o seguinte. A gente tá nessa. Eu sei que se eu preciso, vocês são comigo. Se vocês precisarem, eu tô junto. Pra isso que sai com a família. Pra que a gente vai com nós. Deus abençoe vocês. Então, vocês são minha família. Eu sou a família de vocês. Então, é assim. Não é nem assim. É uma questão valorista, não, cara. Porque, vocês sabem, a gente luta muito pra ter as coisas. Vocês viram a minha alegria? Não chora. Vocês viram a minha alegria? Que eu compartilhei com vocês. Deixa eu mexer em chorar um pouquinho. Nós colaboramos, né? Todos juntos e... E compramos, né? Aí eu compartilhei com vocês. Aí, em seguida, a gente tem tempo de pagar direito. De lá, vem pro ladrão e leva. Obrigado. Então, Eduardo. Hoje é meu aniversário. Minha felicidade é isso aí, cara. É isso que é minha felicidade. É que eu falei pra ele. Tô fico muito feliz isso aí. Eu falei assim. A mim também, então. Eu falei assim. Abraça pra mim. É, Raquel. É. Peraí, peraí. É. Obrigado, obrigada. Deus abençoe vocês todos. Obrigado. Eu espero que isso tenha ficado bom. É. Você não importou, né?